Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo salvos primeiro de nós mesmos. Depois, essa salvação, se eu e vocês continuarmos e invocarmos, ela vai tomar todo o nosso ser. E ao tomar o nosso ser, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, ela vai se expandir dentro da nossa casa, porque podemos continuar invocando o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Não esqueça, ao invocar o Senhor, lembre-se, estamos trazendo paz para a nossa família. Louvado seja Deus. Então, invoque o nome do Senhor. Dependa desse nome do Senhor. Amém, amados? Amém, amadas? E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, com certeza, podemos abrir a Bíblia, porque Deus já tem arradido nos nossos corações. E hoje, graças a Deus, pelas suas misericórdias, Ele abriu o livro de Obadias para nós. Obadias, depois Apocalipse 4, Salmos 132 e Provérbios 29 e 24, bem desfrutante. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque hoje é domingo, dá para nós lermos mais ainda com calma. Louvado seja Deus. Leiam, amados, leiam, amadas, e fiquem na presença de Deus, porque Deus é quem pode todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. E, graças a Deus, depois que nós lemos a Bíblia, podemos ter a realidade que é através da Palavra de Deus que eu e vocês podemos ficar incomparavelmente bem melhor. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, nós estamos vendo a segunda semana, hoje é domingo, tem a leitura bíblica que os irmãos e as irmãs, com certeza já leram, mas podemos reler novamente esses capítulos e esses versículos que o Alimento Diário vem pedindo, né? Mas, para início, nós temos que primeiro ver e sentir que o Alimento Diário tem uma série espetacular, cujo título é Deus nos chama para o seu reino e glória. Louvado seja Deus. Amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, Deus está nos chamando para o seu reino e glória. Mas, para isso, eu e vocês precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes e ouvindo esse falar profética, porque quem está nos chamando é Deus. Louvado seja Deus. E o título geral é A Vinda de Cristo é Certa. Não podemos estar mais em dúvida. A Vinda de Cristo é Certa. Louvado seja Deus. E foi escrito pelos nossos dois irmãos em Cristo Jesus, André Dong e Miguel Ma. Louvado seja Deus. E aqui na leitura de hoje, falando sobre a leitura de hoje aqui na Bíblia, em Lucas 16, falando sobre o que ocorreu, né? Entre o rico e o mendigo. Nós já conhecemos a história. O mendigo, ele vai esperando que caísse algo da mesa do rico para ele comer. E aconteceu, sabe da história, que o mendigo morreu. Depois o rico também morreu. E todos foram para o mesmo lugar chamado Hades. Mas lá tem a separação. Lá tem um lugar de tormentos. Preste atenção, amados e amadas irmãs. Quando nós temos essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus para que as pessoas não pereçam. Para não ir para esse lugar de tormento. Isso é uma grande responsabilidade minha de todos os irmãos que tem Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E aqui vai relatar, né? Sobre o que aconteceu. Aí, no Alimento Diário, ele vai complementar os pontos que os irmãos ganharam sobre a luz desta palavra. e o título é A Vinda de Cristo é Certa essa semana. E hoje é domingo tem a leitura bíblica que eu falei sobre esse é o capítulo 16, né? De Lucas louvado seja Deus. E aqui tem ler com oração. Ler com oração, também já lemos, que é Felipense 1, 21 e 23. Diz assim pra mim vocês. Olha o que o Paulo cheio de realidade falou. Ele diz Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Ora, de um ou de outro lado, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor a que o apóstolo Paulo já estava convicto que ele estar com Cristo seria bem melhor. Mas é interessante, amados e amadas irmãs. Ele ficou aqui por causa dos irmãos. Ficou na carne por causa dos irmãos. Pra ajudar os irmãos a ir pra esse mesmo ambiente quando dormir no Senhor. Louvado seja Deus. Um lugar que chama-se o seio de Abraão. Não é um lugar de tormento. É um lugar de cuidado. Um lugar de tormento é o que nós vamos dizer aqui na leitura. E aqui também está explicando bem direitinho no capítulo 16, versículo 19 de Lucas. Aqui tem muitos pontos bons. Graças a Deus o Senhor tem revelado muitas coisas para os nossos amados irmãos e serve como ajuda pra mim e todos vocês que leiam a palavra de nosso Deus. Louvado seja Deus. E aqui fala o relato sobre o que aconteceu, né? E aqui tem umas coisas interessantes, olha, ele diz assim, quando morreram ambos foram para os dois, foram para o Hades, todavia, para a sessão diferente. O rico para um lado, para uma parte, aliás, do Hades que chama-se, chamamos de sessão de tormento, porque quem vai para lá é atormentar dia e noite. Portanto, amados, foi o que eu falei, porque nós temos uma responsabilidade enorme, para que as pessoas possam crer no Senhor, para não ir para esse lugar de tormento. Deus diz na sua palavra que ele não quer que nenhum pereça. Então, nós temos essa grande responsabilidade, Senhor Jesus. Aí aqui diz, isso significa que ao morrer, os incrédulos, está vendo que nossa responsabilidade é grande, os incrédulos irão para essa sessão e ali ficarão guardando o julgamento, Senhor Jesus. mas Lázaro, que era o mendigo, foi para a sessão de prazer chamado Seio de Abraão, um lugar muito bom. Ó Senhor Jesus, amados irmãos, amados irmãos, nós que já cremos no Senhor, servimos ao Senhor, vamos para esse lugar chamado Seio de Abraão. Foi lá onde o próprio Senhor desceu e foi para o Seio de Abraão. Amados, muitos confundem, pensam que Jesus, assim que morreu, foi lá para o céu. Não, a Bíblia não relata que ele foi para o Seio, ele foi para o Hades. Foi para o Hades. E os irmãos falam que, também está na Bíblia aqui, ele desceu até o Tártaro. Deus, Jesus, desceu até o Tártaro e foi pregar o Evangelho lá para os demônios que tem lá. Esse é o nosso Deus. Bem, louvado seja Deus. Aí ele diz, quando o Senhor Jesus foi crucificado, havia dois ladrões sendo crucificados com ele. Um deles zombava do Senhor, o outro repreendeu e o companheiro, por isso, pediu misericórdia ao Senhor para que este se lembrasse dele em seu reino. Apesar de não lhe dizer que estaria em seu reino, Jesus lhe garantiu que ele estaria no paraíso. O paraíso é isso aí. O céu de Abraão. Esse paraíso corresponde ao céu de Abraão para onde Lázaro foi. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos apressar a vinda do Senhor e, através da sua palavra, eu e vocês temos essa responsabilidade de salvar vidas, salvar pessoas de ir para o largo do fogo. Louvado seja Deus. Aí eu vou dar um pulo bem desfrutante já no finzinho que diz assim, ó Senhor Jesus, ele diz assim, no no parágrafo quatro, diante do que vimos nesta semana, o que vamos fazer para apressar a vinda do Senhor? Aí eles dão a resposta, a resposta, amada, está aqui, é nós, eu e vocês, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então, virá o fim, está lá em Mateus 24, 14, aqui, já diz tudo, enquanto o evangelho do reino não for pregado, o mundo não vai ser acabado, nada vai ser acabar, vai ter grande abração, tudo, mas, enquanto esse reino de Deus não for pregado, não tem como, ele é quem diz na sua palavra, não é nós que estamos inventando, ó Senhor Jesus, aí ele diz, o que fazer para prestar a volta do Senhor, pregar o evangelho do reino, está vendo, e vocês, amados e amadas irmãs, que estamos na igreja, vamos pregar esse reino maravilhoso, pregar o evangelho, não deixar que Satanás leve a maioria para o lar do fogo do inferno, amém amados, amém amadas, louvado seja Deus, aí ele diz, apesar de vermos acordo de paz, o que está acontecendo, nós estamos vendo, sendo feito o que vai determinar o fim é a pregação do evangelho do reino, se esses acontecimentos estão desenvolvendo, é porque o evangelho do reino está sendo pregado, aleluia, portanto amados, está acontecendo muitas coisas como vocês sabem, estamos ouvindo, vendo, mas, o evangelho do reino está sendo pregado, louvado seja Deus, agora aqui tem um ponto que ele fala sobre o pai dele, os irmãos vão ler, entender que realmente o irmão Donque, quando estava aqui na terra, realmente esse irmão, ele levava a cabo a economia de Deus, e tem uma frase aqui que eu me esqueci de dizer, diz assim, o apóstolo Paulo só escolheu permanecer em carne por causa dos irmãos, esse aqui é o amor, esse aqui é o amor, olha o coração do apóstolo, por causa da edificação dos santos, nós amados e amadas irmãs, que temos Deus, temos esse respeito sete vezes intensificado dentro de nós, temos que ter esse mesmo coração, de fazer a vontade de Deus para edificação da sua igreja e dos seus santos, e sua responsabilidade enorme, amados e amadas irmãs, amém? Louvado seja Deus, então Paulo tinha essa visão que ficar na carne por amor aos irmãos, para eles seria num momento bem melhor, mas, ele diz que era incomparável melhor estar com Cristo, ó Senhor Jesus, amados e amados irmãs, que nós possamos ter esse coração de realmente cada um de nós ajudar aos nossos irmãos, ajudar ao próximo, amém? Louvado seja Deus, porque quando eu e vocês estamos ajudando aos nossos irmãos, nós estamos edificando a igreja, levando os irmãos a ser edificados, louvado seja Deus, mas hoje se nós formos olhar, nós sabemos que como de reino de morte, os homens são abarentos, já que tenciosos, arrogantes, amantes, mais dos prazeres do que Deus, nós sabemos que está assim o mundo, mas nós não podemos pegar esse exemplo de que os homens são assim e trazer para nós, trazer para a vida da igreja, negativo, nós temos que pregar é o reino de Deus, amém? Louvado seja Deus, para que esses homens do jeito que são, mas se eles abrirem um pouquinho, um pouquinho, como Deus dizia, eu bato na porta, eu estou esperando por vocês, por isso que Deus, Jesus ainda não vê o que ele está esperando por cada um de nós, bater a porta do vosso coração, aí sim, se eu e você abrir, com certeza ele vai cear conosco, é o que ele diz na sua palavra, amém? Louvado seja Deus, e eu e vocês temos que pregar para que as pessoas que não têm o Senhor possam abrir, tem que seja um pouquinho coração, mas que essa palavra entre dentro dos vossos corações, amém? Louvado seja Deus, então amados e amadas irmãs, essa incumbência que Deus nos deu de pregar a sua palavra, não podemos rejeitar, vamos realmente pegar essa palavra de Deus que está dentro de nós, deixar ela primeiramente fazer uma transformação em mim e vocês, e depois, através dessa transformação, com certeza, ela vai transbordar, e quem está fora vai ver a nossa postura, o nosso testemunho, então amados e amadas irmãs, vamos pregar esse evangelho que ele tem, poder, louvado seja Deus, mas sempre lembrando, ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar, creiam amados, creiam amadas, que Deus pode nos transformar e nos levar ao seu reino, é só eu e vocês perseverarmos, amém? E será como e será como Paulo disse aqui, é bem melhor, bem incomparavelmente melhor estar em Cristo Jesus, está com Cristo, mas ele, por causa do amor que ele tem aos irmãos, ele ficou na carne, louvado seja Deus, que isso seja de advertência para mim e vocês, e nós estarmos vigilantes a todo momento, sim, louvado seja Deus, aleluias. amém. 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 amém.